Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos acordar, vamos acordar Agora vem com a sua cara Sou mais você nessa guerra A preguiça, a inimiga da vitória O fraco não tem espaço E o covarde morre sem tentar Não vou te enganar, o bagulho tá doido Ninguém confia em ninguém, nem em você E os inimigos vem de graça É a selva de pedra, eles magos humildes demais Você é do tamanho do seu sonho Faz o certo, faz a sua Vamos acordar, vamos acordar Cabeça erguida, olhar sincero Tá com medo de quê? Nunca foi fácil Junta os seus pedaços, desce pra arena Mas lembre-se, aconteça o que aconteça Nada por um dia, após o outro dia